O bioquímico Selim Jorge, de 70 anos, ficou um dia preso. Segundo ele, injustamente. O dono do laboratório diz que foi vítima de perseguição e que não forjou exames. Eu quando recebi a visita dos policiais, a primeira coisa que ele abriu a boca foi dizer que eu estava preso. Ele não tinha nem feito a inspeção ainda. Ele apresenta certificados de qualidade que adquiriu ao longo dos anos. E justifica que, apesar de alguns equipamentos estarem quebrados, ele mesmo fazia as análises. Eu expliquei que eu faço esfregaço, coro e vou para o microscópio. Olho lâmina por lâmina e em cada lâmina, célula por célula. Ele nega que quisesse lucrar com pacientes do SUS, conforme alegou o delegado. A rotina é R$ 1,85. A média dos exames mais caros, com os mais baratos, em torno de R$ 3,70 a R$ 3,90 por exame, a média. O delegado informou aos advogados que Selim vai ser indiciado por furto qualificado contra o SUS e por falsificar laudos médicos. O meu maior currículo é estar no mesmo endereço há 47 anos, sempre prestando um bom serviço à comunidade. O laboratório tem três funcionários apenas. Um deles é o biomédico, que também ficou preso. Era para ter deixado uma notificação aqui, não deixaram. Ficaram segurando essa notificação, depois vieram com essa truculência toda aqui. Eu não entendo. Ele apresenta as instalações e admite que é a segunda vez que o laboratório é fechado pela Vigilância Sanitária Municipal. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer um limpa, vai fazer uma aqui, para ver se tem alguma outra coisa vencida? Não, é feito semanalmente. É que ninguém é perfeito. Neste documento estão as mudanças que precisam ser feitas. O inquérito ainda não foi encerrado, o processo ainda está em tramitação. Assim que for encerrado, voltará para o juízo e o Ministério Público fará ou não a denúncia e daí seguirá o processo. São 14 itens que precisam ser ajustados. Um deles era a construção dessas lixeiras para colocar resíduos sólidos, o que já foi feito. O dono diz que precisa de mais uma semana para concluir o restante. E assim que obtiver a liberação, vai reabrir o laboratório. Eu não entendo que eu vou ter um recomeço. Eu vou dar continuidade simplesmente na minha vida profissional e na minha vida.